Um jovem recém-casado estava sentado num sofá num dia quente e úmido bebericando chá gelado durante uma visita ao seu pai Ao conversarem sobre a vida, o casamento, as responsabilidades da vida, as obrigações da pessoa adulta o pai remexia pensativamente os cubos de gelo no seu copo e lançou um olhar claro e sóbrio para o seu filho Naquele momento em que o pai lançou um olhar ele disse Nunca se esqueça de seus amigos, meu filho Aconselhou, serão mais importantes à medida que você envelhecer E independentemente do quanto você ame sua família os filhos que porventura venham a ter, você sempre precisará de amigos Lembre-se de ocasionalmente ir a lugares com eles Faça coisas com eles, telefone para eles Que estranho conselho, pensou o jovem Acabo de ingressar no mundo dos casados, sou adulto Com certeza minha esposa e a família que iniciaremos serão tudo do que necessito para dar sentido à minha vida Contudo ele obedeceu ao pai Manteve contato com seus amigos e anualmente aumentava o número de amigos À medida que os anos se passavam, ele foi compreendendo que seu pai sabia do que falava À medida que o tempo e a natureza realizam suas mudanças e seus mistérios sobre um homem Amigos são baluartes de sua vida Passados 50 anos, eis o que aprendi O tempo passa, a vida acontece, a distância separa, as crianças crescem Os empregos vão e vêm, o amor fica mais frouxo As pessoas não fazem o que deveriam fazer O coração se rompe Os pais morrem, os colegas esquecem os favores As carreiras terminam Os filhos seguem a sua vida, como você também ensinou Mas os verdadeiros amigos estão lá Não importa quanto tempo e quantos quilômetros estão entre vocês Um amigo nunca está mais distante do que o alcance de uma necessidade Torcendo por você, intervindo em seu favor E esperando você de braços abertos e abençoando sua vida E quando a velhice chega, não existe papo mais gostoso do que o dos velhos amigos As histórias e recordações dos tempos vividos juntos Das viagens, das férias, das noitadas, das paqueras Ah, tempo bom que não volta mais Não volta, mas pode ser lembrado Numa boa conversa, debaixo da sombra de uma árvore Deitado na rede de uma varanda confortável Ou a mesa de um restaurante regada a um bom vinho Não com o desconhecido Mas com os velhos amigos Quando iniciamos esta aventura chamada vida Não sabíamos das incríveis alegrias ou tristezas que estavam adiante Nem sabíamos o quanto precisaríamos uns dos outros Não é verdade? Boa tarde, até amanhã